Então, dando sequência, vamos passar aqui para as duas últimas ferramentas, que é o preenchimento interativo. Preenchimento interativo, você pode aplicar uma cor interativa no objeto. Por exemplo, eu fiz um objeto aqui, ele está amarelo, eu clico de um lado, seguro a rasta para o outro, eu aplico um linear. E aqui eu poderia trocar também essas cores aí, fazendo a alteração de preenchimento deles aí. E também é legal, às vezes você tem aqui um objeto e quer, por exemplo, colocar um gradiente nele. Eu vou fazer um gradiente aqui rapidão, só coloco outras cores aqui intercalando, por exemplo, só para dar uma diferença. Beleza, ficou meio esquisitinho ali. Se esse gradiente não for um linear e sim ele for um cônico, por exemplo, eu consigo controlar ele aqui, através do meu preenchimento interativo. Então, olha lá, eu posso aplicar uma rotação nele, uma modificação na posição. Então, eu consigo fazer alguns efeitos legais aí, com as cores, usando aí esses recursos. Então, dá para criar um projetinho, alguma coisa bacana aí, trabalhando com esse preenchimento. Além desse preenchimento, nós temos aqui o preenchimento de malha. Em vez de deixar um preenchimento com a interação, na verdade, a malha também dá uma interação nele. Quando eu clico e puxo, ele é como se ele estivesse puxando também a propriedade de cor ali, amarela. E aqui ele vai se misturando, vai unindo, de acordo com a cor do objeto. Você vai rotacionando ele, você pode mover os pontos aqui, que ele vai deixando ele como malha. Ali estava muito bagunçado o objeto. Vamos fazer um outro aqui, por exemplo. E vamos usar aqui, primeiro, um interativo nele, só para mudar aqui. Aqui eu vou colocar uma cor diferente. Ok. E agora, vamos voltar na malha. Então, olha lá. Ali tem menos cores. Dá para ver, eu posso jogar um pouco do preenchimento verde para cima do amarelo, misturando ele. Ou fazer o contrário ali. Então, é legal para você fazer uma mixagem aí, né, de cores aí. Eu não costumo usar muito não, mas para quem tem criatividade, às vezes, vai aplicar em algum projeto. Fica legal aplicar uma malha para fazer misturas, como eu fiz aqui. Aqui ficou muito bagunçado, porque tinha muito. Então, é bem tranquilo aí, né, dá para a gente trabalhar com essas opções aí. Feito isso, a barra de ferramentas, nós vimos ela praticamente toda. Só faltou a opção aqui de ferramenta de dimensão, para você trabalhar com angulação, com medição de objetos. E conector de pontos aqui e linhas, onde eu posso criar, trabalhar com linhas aqui, conectadas de um lado ao outro. Não utilizo muito esses recursos, não tenho nem tanto uma prática com esses recursos de marcação de régua e de linha. Então, eu vou pular essa parte aqui, mas se vocês aplicarem aí, né, e mexerem com ela, vocês vão ter o domínio aí. É mais para fazer marcação mesmo de uma área, de um tamanho ao outro, e criar linhas aí, onde você consegue dimensionar e trabalhar com elas. Então, fica esse recurso aí, né, porque a gente não vai trabalhar no Corel com ele. Feito isso aí, vamos fazer o seguinte, passamos pelo conjunto de ferramentas, então nós vamos começar a criar. O que está faltando aqui para a gente aplicar no nosso projeto? Às vezes eu quero fazer um fundo para uma página, eu posso criar ela aqui, né, mexer nesse fundo em layout, fundo da página. Aqui eu tenho uma opção para eu colocar uma imagem ou puxar aqui um preenchimento sólido. Então, eu coloco uma determinada cor ali no fundo. Só que se eu quiser colocar, por exemplo, um gradiente, isso não vai ser possível. Então, nós vimos que eu posso colocar aqueles efeitos em um objeto. Se eu dou um duplo clique sobre o retângulo, ó, pronto, ele cria um retângulo no fundo. Posso mudar a cor desse retângulo também, ele está no mesmo tamanho do que o fundo ali. E nesse retângulo, sim, ele aceita o preenchimento de gradiente. Então, eu consigo colocar aqui uma mistura, né, de duas cores, por exemplo, ao fundo de uma página. Vem com o botão direito, tiro o contorno, perfeito, meu objeto está ali. Só que, às vezes, você está criando um projeto e você fez um desenho aqui em cima, ó, e quer posicionar, né, mefia nesse desenho aí. Só que, sem querer, você clica aqui e arrasta o fundo. Então, isso te atrapalha. É ideal que você bloqueie o objeto. Eu não ensinei a bloquear, mas é só apertar com o botão direito. Clicar aí em bloquear o objeto. Pronto, o objeto ali de fundo está bloqueado. É como se você tivesse feito aí um fundo para a página. Com esses recursos, eu vou deixar para quem quiser treinar e praticar um exercício bem facinho de logomarca. Eu vou só abrir ela aqui para mostrar e vou deixar de exercício. Quem não conseguir fazer na próxima aula, eu crio aí rapidinho no começo e dou sequência nas aulas. Então, vamos lá. Abri ele aqui, ó, essa logo do Sebrae. Aqui ela tem um pequeno gradiente no fundo, um texto aqui e alguns objetos desenhados nela. Então, na próxima aula, eu vou fazer ela no iniciozinho e continuo com o conteúdo aí.